Mãe 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau! E o outro Então a tia E 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. que eu possa ter aberto oi 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. a sobrevive pode ser maior com osamentos não esteja muito o tempo muito menos você deve fazer isso na OR number em comum eu vou oar copa eu vou colocar aqui eu vou colocar aqui eu vou colocar o arroz lá, eu vou colocar eu vou colocar eu vou colocar é eu vou colocar oi Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.